Amigos do canal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, Felipe e Gabriel Aventuras Aí minha princesa aqui, a Gabriele Oi gente, tudo bem com vocês? Estou com muita saudade, viu? Aí eu vim trazer ela hoje, pessoal, pra estar brincando aqui no parquinho, né? Vou mostrar um pouquinho do parquinho aqui da nossa cidade pra vocês Tá aí a nossa bicicleta, o nosso transporte Aí eu vim trazer ela aqui pra brincar um pouquinho, né meu amor? Uhum Já saiu da escola, já fez um lanchinho, né? Uhum Aí eu vim trazer ela aqui pra brincar um pouquinho aqui na pracinha aqui Da nossa cidade E eu queria aproveitar a oportunidade, pessoal E desejar a cada um de vocês, vocês que é mãe Desejar a cada um de vocês um feliz dia das mães Que Deus dê muita proteção, muita saúde, muita paz E muitos anos de vida pra cada um de vocês que é mãe, pessoal Eu desejo tudo de bom na vida de vocês Em nome de Jesus Aí eu vou... Minha filha tá brincando ali um pouquinho Eu vou mostrar ela brincando ali um pouquinho, tá, pessoal? Ela tá passando na moto aqui, né? Que aqui é tipo uma estradinha aqui, ó Aí eu vou mostrar ela brincando ali um pouquinho Na pracinha nossa aqui Da nossa cidade Aí, pessoal, eu queria pedir a cada um de vocês aí Que não são inscritos no canal ainda Que vocês possam estar se inscrevendo, né? E dando uma olhada no conteúdo da gente E se por acaso a gente merecer, né? Se vocês puderem estar deixando um like aí pra gente E eu quero agradecer também a cada um de vocês aí Que já são inscritos no canal Eu quero agradecer o apoio de cada um de vocês E as palavras boas de incentivo Que vocês estão deixando pra gente, pessoal E eu queria agradecer muito, viu? Aí tá ali a minha princesa ali, né? Ela gosta muito de brincar aqui nesse parquinho Eu vim trazer ela pra se divertir um pouquinho Olha o tempo aqui no Goiás Como é que tá, pessoal? Tá formando pra chover, né? Esse é o tempo aqui do Goiás É o nosso aqui Aí vocês Deixa a mensagem aí, pessoal De onde é que vocês estão vendo o vídeo da gente, né? É, pra gente estar sabendo E... E é isso aí, minha gente Essa aqui é a pracinha aqui da nossa cidade, né? Aí pra vocês verem, pessoal Aí tá, estão fazendo as tendas Colocando as tendas aqui, né? A prefeitura Eu acho que é alguma coisa que eles vão fazer, né? Pro dia das mães Que é domingo agora, né? Aí, como eu falei, pessoal Eu desejo a todas as mães O maravilhoso dia das mães, pessoal E... Desejo tudo de bom Muitos anos de vida Muita saúde E... Queria falar a cada um de vocês, pessoal Dê valor às suas mães Porque... É a melhor coisa que Deus deixou pra gente, né? A mãe, né? Que colocou a gente no mundo, né, pessoal? Sofreu Pra cuidar da gente Criar a gente, né? Então, é... É como a gente... A gente diz, né? A gente tem que dar muito valor A mãe que a gente tem, né, pessoal? Enquanto tá viva, né? A gente tem que dar valor em vida Porque... Depois que perde É muito complicado, né, pessoal? Aí fica só as boas lembranças A saudade, né? Aí fica aquela pergunta, né? O que eu poderia ter feito mais Pra minha mãe, né? Enquanto ela tava viva Então, você que tem mãe, pessoal, ainda Você dá... Dá muito valor à mãe que você tem Dá um abraço nela, né? E agradece a tudo que... Que ela tem feito por vocês Porque... Eu tenho certeza, pessoal, que... Mãe nenhuma quer o mal ao seu filho, né? Toda mãe quer o bem do seu filho, né? Às vezes... É... Tem filho que merece, né? Um puxão de orelha Mas a mãe sabe... Sabe melhor do que... Do que nunca, né? Que isso aí é pro bem do filho, né, pessoal? Aí... Uma coisa das vezes é... Tem mãe que ainda pega o nome de chata Mas não é isso, né? Porque mãe é protetora, né, pessoal? Por isso que... Eu digo a cada um de vocês A gente tem que dar muito valor Enquanto a gente tem a mãe da gente ainda, né? E é isso aí, minha gente Aí tá aqui, ó A pracinha da nossa cidade Aí minha filha tá brincando ali A Gabrieli Divertindo ali um pouquinho Aí tem a mulher passando de bicicleta Essa é a pracinha aqui da nossa cidade, pessoal É a Zavrinha, ó Uma pracinha bem legal, pessoal Uma pracinha bem bacana Pra gente vir durante o dia, né? Trazer os... Aí tem uma quadra bem ali Do outro lado ali Uma pracinha bem legal Da gente vir durante o dia Trazer os filhos, né? Pra brincar Aí, gente Aí tem uma lanchonete ali Do outro lado Aí tem uma tenda ali, pessoal Eu acho que é pra quando começar a chover, né? E o pessoal ficar... Ficar embaixo lá Ou às vezes também quando o sol estiver quente, né? Aí do outro lado da rua ali, ó Tem uma lanchonete Aí tem a... Tem o trelezinho ali O lugar que os guardas ficam, né? Pra segurança aí das pessoas Né? O lugar são milhas Aí, gente Aí tem a lanchonete ali Tem os bancos Aqui é o que eles estão fazendo, pessoal Acho que vai ter alguma coisa aqui, né? Eles estão acertando aqui, ó Aí a prefeitura vai fazer alguma coisa ali pra... Ficar domingo agora, né? Vai ter cantor, né? Aí, pessoal Aí tem a caixa ali, né? Caixa econômica Aquele prédio ali Aí esse aqui é o... É mais um pouquinho da nossa cidade Que eu tô mostrando pra vocês, pessoal É... Planaltina De Goiás O nome da nossa cidade Aí tem uma lagoa muito bacana aqui Que uma hora eu vou... Eu vou tá indo lá pra mostrar pra vocês, pessoal É porque ela é muito longe, né? Aí a gente... É que como a gente não tem carro A gente tem que tá alugando o táxi Não é uma hora pra gente tá... Tá indo lá mostrar pra vocês Tá bom, gente? Inclusive, eu acho que dá até pra gente jogar a tarrafa lá O anzol Tentar pegar algum peixinho também E dá pra mostrar, né? A minha filha banhando A gente banhando lá Um cachorrinho bonitinho aqui Tadinho abandonado Minha filha fica triste Quando ela vê um cachorrinho desse aqui Tudo quanto é cachorrinho na rua Que ela vê, ela... Ela me deixa doidinho Pra me levar... Pra casa, né? Pra cuidar Aí, gente Eu queria pedir mais uma vez aí A cada um de vocês aí Que não são inscritos no canal E vocês possam estar se inscrevendo, gente E... Assistindo os conteúdos da gente, né? Deixa aquele like aí Pra... Pra tá ajudando o canal da gente E... E compartilhando Pra que outras pessoas Possam estar vendo, né? Os conteúdos da gente Aí... Tá a minha princesa ali, ó Ela brincando ali Aí tem... Tem uns meninos aqui Brincando também Acho que tava rindo um do outro ali Porque perdeu no jogo ali Acho que é dominal, parece Se baralha alguma coisa Aí a minha princesa aí Pessoal, ó Tá bom, gente? Brincar? Então, gente Se inscreva no canal E deixa o like E aperta o sininho E... Feliz dia das mães Pra todas as mães, viu? Gente, dá valor às suas mães, viu? É isso aí, pessoal Esse é... É um pouquinho da diversão Da minha filha aqui, né? Nessa pracinha Nessa pracinha Aí... Às vezes Sempre eu trago ela pra vir Tá brincando, né? Divertindo um pouco aqui Nessa... Nessa praça Aí a gente vai ter que ir embora Agora, hein? Porque acho que vai começar a chover, né? Mas é... É muito bacana, né? A gente tá saindo assim Às vezes Trazendo um si pra divertir, né? E... Pra distrair um pouco Ó o cachorrinho Agora minha filha Vai pedir pra me levar ele pra casa Pra cuidar Minha filha Ela é pequenininha Mas ela é uma pessoinha Que tem um coração muito bom Ela não pode ver um animalzinho Abandonado assim Que ela me pede pra... Pra tá levando pra... Pra cuidar Tem um outro bem na frente Ali também, ó Lá na frente Lá o outro deitado O que é, Titio? 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 Tadinho, gente É isso aí, pessoal Então, gente É... Esse é um pouquinho Do nosso vídeo de hoje, né? Eu... Como eu falei, né? Mais uma vez Eu desejo Um feliz dia das mães Pra todas as mães Do nosso Brasil E... Que Deus proteja E abençoe cada um de você, mãe Em nome de Jesus Porque você tem muito valor E... Eu quero agradecer, né? O carinho mais uma vez De cada um de vocês E pessoal com a gente E pedir que Deus Abençoe também Cada um dos nossos inscritos Aí do canal E... Olha a minha princesinha lá As meninas chegando Pra brincar também E você que não é inscrito No canal, pessoal Que vocês possam estar Se inscrevendo aí No canal da gente Felipe Gabriel Aventuras E conhecendo um pouco aí Do nosso dia a dia Pessoal Bom dia Oi, boa tarde Tudo bom? Oi, boa tarde Tudo bom? Tá bom aí, meu amor? É? Era pra ter trazido sua bola, né? Pra você brincar, né? Aham Aí lá vem a minha princesa, pessoal Brincou muito, meu amor? Sim O brinquedo que eu mais gostei E mando um abraço Aí pra todos os nossos inscritos Do canal E você que não é inscrito No canal ainda, pessoal Que vocês possam estar Se inscrevendo, né? Já chegou outra amiguinha dela Lá pra brincar Ó Outra amiguinha Cuidado, tá, meu amor? Aqui é um lugar muito bacana, pessoal Deve trazer os filhos da gente Pra tá brincando A menininha ali também Então, pessoal É Pedir mais uma vez aí Vocês que não são inscritos no canal Que vocês possam estar se inscrevendo E deixando o like aí pra gente, tá, pessoal? Pra tá ajudando a gente E esse é o vídeo nosso de hoje, né? Aqui é Felipe Gabriel Aventuras E pra ficar melhor Só falta você, pessoal Fui